Bom, a sétima região da Polícia Militar está comemorando este ano 43 anos de trabalho e empenho à segurança do cidadão de bem na nossa região. E diante desse aniversário de 43 anos, a corporação comemora também a redução da criminalidade na região nos últimos meses. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Denise Guerra e também do Reginaldo Dias. Vai! Uma área composta por 50 municípios e população estimada em 1 milhão de pessoas. A segurança nestas cidades da sétima região da PM é feita por 1.438 militares que comemoram a redução da criminalidade. De 1º de janeiro a 18 de junho deste ano, houve queda de 34% nos crimes violentos, como roubos e homicídios, com relação ao mesmo período de 2019. Passaram de 1.998 para 1.303 crimes. Temos que estar na rua, próximo da sociedade, mas acho que a maior força que nós temos é o nosso ser humano, é a nossa tropa. A tropa é que faz a diferença, os nossos policiais que têm feito a diferença. Os roubos tiveram redução de 34%. Em 2019, foram 1.652 contra 1.085 neste ano. O número de furtos também caiu e passou de 7.275 para 6.253. Em 2019, 80 pessoas morreram assassinadas no centro-oeste. Em 2020, 10 a menos. E neste ano, nenhuma explosão a caixa eletrônico foi registrada na região. No ano passado, foram 3. Este é o principal resultado desde 2013, quando a região teve os melhores índices de redução da criminalidade. Mesmo com a diminuição de todos os crimes, em 2020, a sétima região da PM continua criando ações para combater o maior desafio do centro-oeste mineiro, o tráfico de drogas, principalmente com o envolvimento de jovens. É através da droga que os outros crimes são financiados, então a nossa tendência aqui é combater o tráfico de drogas. Trata-se de um crime de um ciclo não virtuoso, ou seja, a gente prende esses bandidos, temos feito várias prisões. Só este ano foram 8.500 prisões, mas a pessoa torna a ingressar no crime posteriormente com a sua saída do sistema prisional. A sétima região da PM comemora 43 anos com operações nas ruas. Continuamos fazendo bastante operações, retirando as pessoas do seio, os criminosos da rua, que tendem a fazer os crimes da rua. Enfim, vamos continuar dessa forma, estando próximo da sociedade, porque a sociedade do centro-oeste também é diferenciada e ela merece o nosso trabalho de forma bem significativa. E a gente precisa ressaltar a importância do trabalho da polícia militar e mesmo com o efetivo reduzido. Isso é algo que a gente precisa sempre bater na tecla, a gente sempre cobra do governo, do Estado, investimento, principalmente em pessoal. Mas mesmo com o efetivo reduzido, essas pessoas que fazem parte da corporação, esses homens e mulheres, estão se empenhando, se entregando para levar a sensação de segurança para todos nós. Augusto, é pouco ainda. Olha, eu também acho que é muito pouco, não é? O que acontece de operações, enfim. Queríamos ter mais, mas precisamos de mais homens e mulheres da corporação, maior investimento. Mas mesmo com o efetivo reduzido, o resultado está aí. E isso é importante também, a participação da população que colabora com a denúncia, com a informação e vamos lutar contra o tráfico de drogas, que é importante a população ajudar. Esse é o mal ainda que atrapalha muito a sociedade.